olá amigos do programa bushcraft pesca e pescaria bushcraft brasil é o seguinte eu esqueci é o fogão esqueci o meu fogareiro de álcool na minha casa certo e eu trouxe um lanche para fazer e como eu tô sem fogo o que que eu vou fazer eu vou usar aqui eu vou usar eu achei aqui um pedaço de papel alumínio eu encontrei isso aqui não me lembro aonde acho que foi na calçada de uma loja achei esse papel alumínio foi vou levar esse papel que uma hora vai ter necessidade vai ter vai ter uso então o que eu vou fazer eu vou usar esse papel para me fazer um fogo um fogo solar eu vou esquentar esse esse sanduíche aqui olha só amigos da sadia manda aquela aquele cachê para nós aí estamos fazendo propaganda para vocês ó hot pocket extreme cheddar sadia esse é o sanduíche então vou fazer esse esse rock pocket aqui usando aí o meu fogo solar ok então vamos lá vamos pegar aqui vou pegar uma um suporte aqui para mim colocar minha câmera e aqui é assim tudo improvisado mesmo né assim que é bom então vamos fazer aí uma improvisado um fogo usando aí o fazer um fogão solar ok que eu vou fazer pegar essa coisa aqui celular aqui e malha aqui para mim filmar o que nós vamos fazer vamos aqui tirar o o sanduíche da embalagem certo vamos deixar aqui e vamos fazer assim ó o jeito que o sol bate aqui e reflete é diretamente o sanduíche né eu vou colocar essa essa pequena vasilha aqui atrás e vou deixar aqui no sol daqui um pouquinho daqui uns 5 minutos 10 minutos vai tá pronto ok essa é a dica que eu dou você não tem fogo você tem que improvisar lá que que eu tô fazendo um fogão solar tô usando um plástico que eu achei um plástico de alumínio pois o sanduíche ali vou esperar ele esquentar daqui um pouquinho eu tenho um um belo lanche para fazer ok amigos do bushcraft pesca e pescaria bushcraft brasil é isso aí curta aí o nosso canal vem conosco que nós teremos bastante dicas para vocês aí curtir a natureza e viver aí harmonia com essa natureza que deus nos deu ok fico por aqui daqui um pouco a gente volta com mais novidades e com mais informações aí da natureza brasileira para você ok vamos lá vamos esperar o nosso o nosso fogão solar esquentar aí o nosso rango fazer aquele lanche e pescar um pouquinho daqui um pouquinho a gente tá de volta aquele abraço fui